Motorista e três passageiros morrem em acidente em Córrego Danta. Quatro ocupantes de um carro morreram após uma batida frontal com um caminhão na BR-354 em Córrego Danta na noite desta quinta-feira. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão disse que seguia sentido bambuí e após entrar em uma curva, se deparou com um carro que seguia no sentido contrário em alta velocidade e derrapou. Após a derrapagem, o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, batendo de frente com o caminhão. O motorista e outros três passageiros do carro morreram no local. O motorista do caminhão não ficou ferido. Após os trabalhos da perícia e da Polícia Civil, os corpos foram liberados.